E aí, amiga, tudo bem por aí? Amigos também, não posso esquecer dos meninos. Vídeo de acabados, que acabou, não sei se aqui tem de um mês, de um dia, sei lá. Tô com a bolsa aqui cheia, já quero descartar, então vou mostrar pra vocês. Ah, lembrando que eu sempre separo o meu lixo reciclável. Eu não sei como isso funciona aí na cidade de vocês, mas aqui é um canal que eu dou dicas de perfumaria. Porém, se for possível, eu sempre separo o seu lixo reciclável. Aqui, assim, eu sempre separo tudo, né, o lixo reciclável, eu coloco sempre numa bolsa, num saco de lixo bem grande. E tem uma pessoa que vem buscar, eu passo pra ela e essa pessoa, ela vende. Complementa de alguma maneira, né, a renda pra ela. Então, eu sempre separo o meu lixo reciclável. Então, portanto, tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu não sei se tudo, né, talvez tenha alguma coisa aqui que eu possa reaproveitar. Vou ver aqui, mas a maioria das coisas aqui eu já quero colocar, né, nesse saco lá da reciclagem. E eu já ensino desde pequenininho isso pro meu filho. Eu sempre falo com ele pra ele lá colocar. Aí eu falo, filho, joga no lixo. Aí ele coloca as coisas no lixo. Quando é a reciclagem, eu falo, filho, no lixo da Dona Leia. Dona Leia me assiste, né, eu vou mandar um beijo pra ela aqui, amo demais. E daí eu sempre falo, filho, no lixo da Dona Leia. Aí ele já sabe que é um lixo diferente, né. Então, vamos começar aqui, acabou esse condicionador. E aqui em casa sempre acaba primeiro o shampoo. O condicionador do kit sempre fica. Como que é aí na casa de vocês? Acabou então agora, enfim, condicionador seda by Nina Secrets. E o shampoo já foi embora faz tempo. Compro novamente, mas não agora. É uma boa oportunidade de comprar porque não é a primeira vez que eu uso. Vira e mexe, eu compro. Aqui diz que ele é micelar, mas é alurônico. É o shampoo de limpeza e vem com o condicionador de tratamento. Então, acabou. Acabou um perfume aqui também que eu não sei onde que tá a tampa. Mas é o Dr. Botica. Esse aqui é Poção da Aventura. É aquele verdinho que tem cheirinho de maçã verde. Esse perfuminho aqui eu comprei pro Thelma, mas eu também usava. E ele finalizou. É, também acabou esse desodorante Rexona. Eu sempre compro, eu tô usando no momento clinical. Mas geralmente eu uso o Rexona. E fiquei uns anos sem usar o Aerosol. E agora eu tô usando novamente, revezando. Então, esse aqui também compro. Eu gosto desse azul, do verde ou do Rexona clinical. E, gente, acabou infinito os sabonetes. Mas vou deixar pro final. É quase com o acabado de sabonete. E aí, acabou também esse sabonete aqui todo dia. Ele é da linha Todo Dia, na verdade, da Natura. E é um sabonete íntimo. Eu também compro. Eu gosto mais do outro, do roxinho. Mas aí eu compro, às vezes, o que tem lá pronta entrega. Aí finalizou também esse outro aqui, que é um sabonete de maquilante. Olha, R$14,99. O último que eu comprei e mostrei pra vocês, acho que foi R$8,99. Tem muita variação de preço. Mas, ainda assim, é um preço bom. Mesmo sendo R$15,00. Então, isso aqui remove a maquiagem por inteiro, gente. Sério. A maquiagem dos olhos, aquela parte onde a gente passa nos cílios ou a máscara. Nossa, tira tudinho, tudinho. Eu já usei produtos caros, tipo do Boticário e de outras marcas. Que não limpou tanto como esse aqui. Eu fico impressionada, porque ele é muito barato. Ele é dessa marca Dermashem. Ele é muito em conta e ele funciona muito. Portanto, vocês sempre veem aqui nos acabados que tem um. E sempre que acabo, compro outro. Eu não fico sem. Isso daqui é que eu sempre uso pra limpar a minha pele, tá? Eu gosto de passar uma água micelar. Quando eu não estou com maquiagem nenhuma. Aí daí eu passo uma água micelar. E depois coloco a maquiagem e tal. Depois de tudo, que eu já vou tomar meu banho. Que geralmente eu lavo meu rosto no banho pra tirar a maquiagem. Eu uso esse daqui. E eu não preciso passar depois água micelar, nem mais nada. Pra poder terminar de limpar, não. Isso aqui dá conta. Gente, é perfeito. Me conta se vocês já testaram. Inclusive, tem um que é pré-make também que eu já usei. Mas tipo, não percebi diferença. Agora esse daqui, ele é perfeito. Não conheço outros produtos da marca. Mas esse daqui, eu super indico. Porque, nossa, ele vale muito a pena. Eu tô procurando se tem mais alguma coisa sem ser sabonete. Porque, olha, tem muito sabonete. Gente, é sério, muito sabonete. Acabou também mais um condicionador. Como eu falei pra vocês. Primeiro acaba o shampoo. E eu amo esse aqui da Pantene, que é o micelar. O cheiro dele é muito bom. Porém, eles ficam sempre do mesmo jeito no meu cabelo. Funciona legal. Eu sempre vivo comprando dele. Aí, agora... Olha o barulho aí. Agora também tem mais outras coisinhas aqui. E outra coisa. Quando eu for mostrar o sabonete, eu vou fazer um comentário aí. Acabou esse aqui, que é da Novo Toque. Chama Checkmate. É um brilho azul. Não tem mais, tá? Apesar de parecer que tem. Ele tá só grudado aqui. Então, esse acabou. Aí, tem uma base aqui que eu vou descartar. A validade dela era até 2022. Vou descartar, porque, tipo assim, não tem nenhum efeito, né? Não teve nenhum efeito. E já tá vencida. Mas não fez efeito, então vai embora. Outro também que acabou. Que sempre que acaba, eu compro outro. Eu sempre tenho outro guardado. Inclusive, eu tenho um em uso. Então, eu preciso já comprar outro. Porque, às vezes, ele some. Esse aqui é da minha face da Natura. É um baby cream. Tem FPS 15. A minha cor é 16F. Porém, não tinha da última vez. Aí, a minha amiga encomendou 15, alguma coisa. Mas também deu certo, gente. Isso aqui é maravilhoso, tá? É perfeição. Eu acho que agora... Deixa eu ver se finalizou. Não, tem um negocinho aqui. Antes de eu mostrar, enxurrada e sabonete pra vocês. Então, vamos lá. Acabou essa máscara aqui do Boticário. Na linha Mad Science. Perfeita. Perfeita, tá? O cheiro dela é muito, muito bom. Fica ótimo no meu cabelo. Uma máscara de reconstrução. Aí, eu falo pra vocês. Não sei fazer cronograma. Não sei quando usar a nutrição, a reconstrução. Não sei. Basicamente, eu uso shampoo e condicionador, enfim. Aí, durante algum dia da semana, eu penso assim. Nossa, não passei nenhuma máscara no meu cabelo. Aí, pego qualquer uma que tiver aleatória. Passo aquela máscara. Gente, é real. Passo aquela máscara e tá tudo certo. Mas, tipo, às vezes eu esqueço de passar. Então, às vezes, eu passo a semana inteira apenas com shampoo e condicionador. Mas, às vezes, pego uma, tá? Então, essa aqui finalizou. Ela é muito boa. Também acabou esse creme dental aqui com o gato total 12. E tem mais um esmalte que eu vou descartar. Porque parece que tem, mas tem um pouco, tá agarrado e tal. Color Trend. Não sei o que. Lá no calçadão. Passeio no calçadão. Alguma coisa assim, tá meio apagado. É uma linha que vem com uns confetezinhos. Não é glitter. É um confete e eu tive de todas as cores. Tinha azul, tinha verde. Mas, sobrou só essa aqui pro final. Eu já tô descartando. Acho que agora a gente vai nem chorrar do sabonete. Mas, vamos lá. Ruth, você mora com quem? Mora eu e meu filho, tá? No momento. E meu pai também mora aqui, mas a casa do meu pai é separada. Então, assim, são duas casas. Mas, eu moro eu e meu filho. Por que a gente gasta tanto sabonete? O meu filho gosta muito de brincar quando tá tomando banho e tal. Então, eu deixo pra ele, como um momento de relaxamento, ele ficar um pouco mais na água. Então, assim, enquanto ele tá ali tomando banho dele, eu tô arrumando a cozinha. Lógico, gente. Sempre com supervisão, tá? Aí, ou então, sei lá, ele tá mais agitado. Como eu falei pra vocês, meu filho tem autismo. Entendi que ele tá mais agitado. Eu sei que ele tá precisando relaxar. Qualquer pessoa toma um banho e se sente mais relaxado. Então, eu deixo ele um tempo a mais na água. E com isso, ele brinca com sabonete. Então, sabonete aqui em casa, acaba a gente muito, muito rápido. Por isso que eu gasto tanto sabonete. Realmente, eu deixo meu filho brincar, tá? É um momento pra ele de descontração. E quem dera que eu tivesse uma banheira na minha casa pra poder eu encher. Pro meu filho, literalmente, fazer um banho de espuma. Não tenho ainda, mas, né, quem sabe um dia eu vou ter uma banheira pra deixar meu filho ficar ali relaxando. Então, por enquanto, não tem. Eu deixo ele brincar com sabonete. Por isso, acaba tanto sabonete aqui em casa. Não se espanta. Vamos lá. Acabou o Dove, que eu quero ter baunilha. Eu vou colocar pro lado aqui, né, pra não ficar tão ruim. Então, acabou esse, que é o cheiro do Signature, que é o cheiro lá do lançamento da Eschuga Garota, que é da linha X-Sul e é o Sweet. Então, cheiro maravilhoso. Também acabou outro da linha Dove. E esse daqui é leite de coco, jasmin. Inclusive, né, nota de coco que vocês estão vendo aparecendo novamente na minha vida. Ô, gente, é muito sabonete pra duas pessoas, não é? Ó, acabou. Mentos. Nossa, pior de todos. De maçã verde. Nossa, que o pior de todos vem agora. O de menta. Ai, nem sei, gente, qual que é o pior de todos. Também tem o de morango. Olha, grande decepção pra mim esses sabonetes aqui. Não compro nunca mais. Se eu ganhar, não vou jogar fora. Vou deixar até eu brincar, mas foi grande decepção, tá? Enfim, vida que segue. Acabou esse census aqui, que é de... Acho que é pêssego. Sei lá, não tá escrito não, mas tem uma foto de um pêssego aqui. Tá contando aí, gente. No final, vocês escrevam aí pra mim quantos sabonetes que eu mostrei que já acabou. Também acabou desse da Farnese, que é limão siciliano. Gente, isso aqui deve ser coisa de, sei lá, um mês. Se não for um mês, é um pouco mais de um mês, tá? A daquela linha France lá, Brasilidades, acabou de carambola. Até eu tô chocada com tanto de sabonete. Frutas vermelhas da Farnese. Outro da Brasilidades ali, da linha da France. Acerola. Não tô nem contando, tá? No final, alguém faz essa conta aí. Mais um de frutas vermelhas da Farnese. Esse aqui também é muito bom. Palma Olive de Tangerina e Alecrim. Ele tem o cheiro daquele, da linha Feira lá, do Tangerina. Sabonete de rosto, aquele cheirinho. Também acabou um dos meus preferidos aí do momento. E também é da Palma Olive. Esse aqui é o de Melancia e Lixia. Eu falo que é Melancia, né? Porque o cheiro é esse. Mas, aqui é escrito Melancia e Lixia. Tá acabando, hein, gente? Também acabou esse outro aqui também, da Palma Olive. Framboesa e Amora. E por conta disso que eu falei com vocês, da maneira que gasta sabonete. Eu sempre compro esses sabonetes aqui, que são mais baratinhos. Baratinhos, exceto o Duve, né? Que tem um precinho mais alto. Um pouquinho mais alto, mas é mais alto. Eu compro sempre esses baratinhos, porque é pra brincar, né? Lógico que é pra tomar banho, gente. Mas vocês entenderam, né? Que eu quis dizer que meu filho brinca. Acabou mais esse daqui, que também é o Tangerina e Alecrim. E por último, esse sabonete acabou esse aqui, que é... Não sei se é gipse. Esse aqui eu comprei dois. Comprei um de lavanda e esse daqui... Nem sei se o que é isso. Pele macia e perfumada. Não fala nada não. Não deve ser alguma coisa de algodão, sei lá. Alguma flor branca, né? Tem uma flor branca ali. Também acabou esse. Só que o de lavanda eu dei pro meu pai. Então, esses foram todos os sabonetes, gente. Não contei. E também acabou aqui o último item, que também é sabonete. Porém, é um sabonete líquido. O Dove, gente. Perfeito, carité baunilha. Eu tenho esse sabonete, né? Que acabou. Aí, também usei o de... Mostrei pra vocês em barra. Mas, em barra, eu ainda tenho lá na minha gaveta. Eu tenho uma gaveta só de sabonete. Se algum dia vocês quiserem ver a minha gaveta de sabonetes, lá da minha cômodo, vou mostrar pra vocês. Tem muito, gente. Sério. É... Muito sabonete pra poucas pessoas, na verdade. E aí, ainda quero o hidratante, que eu tô doida atrás, né? Desse Dove aí de carité baunilha. E esse foi mais um vídeo de acabados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like pra ajudar, amiga. Um grande beijo e até o próximo! Um grande beijo e até o próximo!